Apenas o meu dinheiro Minha dinastia, você morre Apenas o meu dinheiro Minha dinastia, você morre Mas como é a guarnição que vai repor Então é melhor pegar dinheiro Minha dinastia, você morre Chiblimbas O portão de fluxo Abrindo um portão para o Reino das Almas Esse poderoso artefato Do culto mortuário Puxa uma hoste Jushabits para lutar Ao lado de seu rei Resista de feitiços mais 25% Mederança mais 10% para o exército E habilidade de item Invocar os Jushabits Acredito! Essa é a minha ordem As táticas do deserto Mobilidade, espada, furtividade É segurar o suprimento de água Ser mestre nessas coisas É segurar o sucesso Nas táticas de guerra do deserto Em vida, o rei Wakaf Era mestre em todas elas Em morte Com ambos Ele e suas tropas Libertados Da prisão Da sede mortal Suas tropas agora Podem ter uma intensidade De marcha Que apenas os mortos-vivos podem obter O que mais que a gente pode ter aqui? Deixa eu ver qual que eu quero primeiro Depois eu leio Seu exército está com mais o que? Nenhum desses, na real Provavelmente Pega Mas a gente pode botar o de cavalo Senhor dos cavalos das areias O elo necariando com os cavalos Vai desde as raízes tribais do deserto Em vida os cavalos eram usados como transporte Leite E sucor Não sei o que é sucor Mas enfim Sucor para recém-nascidos Será que é berço? Sei lá E para levar o guerreiro Até a guerra Em morte É dito que É pô, leite de mula É dito que Ele tem um elo com os denricarianos Os cavalos Que eles podem escolher A sua montaria Para serem enterrados junto com eles Ao invés de escolherem a esposa e a família Tá, então os cavaleiros vão ganhar mais 3 de ataque e defesa corpo a corpo E bônus de vestida mais 7 Pode colocar isso aqui para ganhar vaso, que eu estou precisando de muito vaso Todo mundo vai ter que ter isso Minha will será derrubada Minha will será derrubada Veja quem eu descer Ele me atuque Para la clara Para o que o Deus Criador Meu Deus! Não um de nós vai cair. Isso aqui não libertou com um vassalo. Ah, tá. Agora vai. Vassalizar, pô. Tá, não quebrou minha confiabilidade. Sucesso. Tá, eu aumentei mais o buff aqui da galera. Eis um, boa noite. Claro. Aumentei-me. Deseja... Aumentei-me. Eu servei o de raveno. Eu vou parar de tomar atrição aqui em cima, viu? Aumentei-me. 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 Que lá embaixo tá mais urgente a parada. Aí pode colocar... Aumentei-me. 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 Pra voltar pra lembrar que ele precisa de exercício. Então pode pegar mais dois desse aqui. E uns caldo de nerrecar aí. Aumentei-me. Esses 18 mil dinheiros... Serão aplicados aqui no pináculo. Numa estátua. Eu não posso fazer essa merda. Então... Level 4 aqui. Muralha. Dinheiro. Mornição. Level 3. Tudo pra tentar segurar essa galera do caos aqui, velho. Pior que daqui a pouco as irmãs do crepúcio vão me atacar, tenho certeza. Tá ainda ficando horrível a relação com elas. Eu vou ter que pegar esses três exércitos aqui, descer e bater nelas, né? Se só eu tivesse procurado você. Vou deixar só um pra cuidar aqui da... Dos Elfos Nobres. Deixa eu ver se o Tyrion quer fazer paz. Ela não quer ainda, beleza. De qualquer jeito, se eu fizer paz com ele atacar elas, eu vou declarar a guerra dele de novo. Então não vai adiantar muita coisa. Mas vou tentando ali pegar uns aliadinhos na parte do sul ali. Eu sei que eles não vão separar pra segurar o Kairos, porque o Kairos está forte pra caralho. Mas... Só de ter uma micro ajuda ali já... Já me adianta bastante, já. HNF declarar a guerra de novo, óbvio. Não consegue ficar muito tempo. A única forma da facção não declarar a guerra em você é você matar ela, né? Regra é clara. Já é a terceira vez que eles declararam a guerra em mim. Já é a terceira vez que eles declararam a guerra em mim. Eu acho que eu vou acabar voltando um dos exércitos que eu deixei lá na Floresta do Sul, velho. Pra ajudar aqui em cima. Aqui eu vou precisar de muito mais gente, velho. Não tá dando o que eu tenho aqui de gente no momento. Pelo menos não, enquanto eu tiver que brigar com o Cabal e com o Silvio. Proclamação da terceira dinastia. Prepara as nossas cidades. Consiga fundações resistentes que possam resistir ao tempo. Fuso de construção menos 10% para povoados de capital e de província. Contagoria mais 2. Renda gerada em povoados mais 10%. Beleza. Vamos pra proclamação agora da quarta. Eu sigo Zynch alone. Você não pode decepcionar o desespero. Vamos ver se eu posso melhorar um pouco minha guarda da tumba. Que possa me ajudar aqui, velho. Bom assunto de infantaria. Eternals. Projéteis. Ruim. Explosive magics. Se for pra escolher, acho que eu pegaria... O bom de infantaria. Ou esse enxame da tumba aqui. Vou pegar dois desse e... Não vai dar pra pegar o outro, mas tá bom. Vamos ver se eliminar essa fortaleza deles aqui. Espera que eu já ataco, né? Não posso esquecer. Só mexer o resto primeiro. Vou libertar a facção de Norsk. E aqui não dá tempo que eu colocar guarda no sangue tudo ainda não, hein? E aqui não dá tempo que eu colocar guarda no sangue tudo ainda não, hein? Tá perdido aqui ainda, meu filho? Cuidem esses perigos! Dois por Nehekara! Enda-os todos! Oltuan sem defesa. Agora que o maior dos guerreiros da Azur morreu, o que será do reino insular que ele jurou proteger? Devontou o Tyrion. Deu dos recrutos mais um pro exército do senhor. Ataque corpo a corpo mais dois pro exército do senhor. Tá, vamos colocar aqui... O que que é isso aqui? Cavaleiro de Nehekara, tá. Eu devo estar liberando um monte de coisa aí porque eu estou pesquisando... Olha aí o elefante de guerra aqui. Eu estou pesquisando as proclamações, então vai liberar um monte de tropas. Que deve estar preso através dessas tecnologias. Tá, vamos pegar os dois besouros aqui porque eu perdi, né? E guarda-tumba. Pega uma aí. Cadê o Rei Hakashi? Eu vou atingir suas companhias. Eu vou atingir suas companhias. Esses pinhos são vestidos! Vem ao seu destino! Eu vou atingir suas companhias. Resumindo! Eu vou até dar um vencimento ao vivo. Na terra do velho. Eu vou permetá-lo! Eu vou atingir suas companhias. Eu vou atingir suas companhias, mas eu vou atingir suas companhias. A Ganefi já deu o que tinha que dar, já. Você montou os Orquias, ou seja, na Rekara, que aí ia ficar... Full na Rekara, exército. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me adorante como seu ex-presidente. Ah, inclusive o cara voltou, né? O Alcazar. O Alcazar é o que eu falei que eu ia colocar no... Vou colocar o Trunksama aqui, Alcazar e o Trunksama. Esse aqui é o exército passa-carro que o Ifrit tinha pedido. Que eu ia combinar mais aqui. Aí só pra lembrar que esse cara bufa... É... Basicamente bufa ele em cavalaria e carruagem, né? As barcas. As barcas. Então, perfeito. Não precisa botar cavalo nesse exército aqui. Vou sair do exército dele, pode voltar. Ai, meu amigo. O que é que é isso? Eu não vou sair do... Ainda não consegui sair do lugar ali, daquele portal. Não consigo nem sair do lugar ali. Tanta coisa que eu tive que bater ele já. Vamo lá Onde que eu posso tacar aqui? Aqui tem torre A questão é onde não tem agora Acho que eu vou daqui mesmo Vou ser pra que eles ativem a torre de maneira errada aqui E aí eu consigo colocar a galera lá na muralha Então, o problema maior pra mim da fase 4 da Marvel é que eles basicamente pararam de focar nos personagens E eles decidiram focar em empurrar a política e a identidade deles em cima dos personagens E só deles começarem a fazer isso já me afasta de querer ver o filme Totalmente Eu acho uma bosta Vai chegar alguém agora pra discordar de mim Quirar o Tchihra aí Pegar o Fola, sou bem-vindo Sempre que eu mando uma opinião polêmica, alguém dá um Fola Eu imagino que na hora vai ter trinta O que aconteceu aqui, velho? Cara, a série do Loki, eu falo pra você que... Não tinha vontade nenhuma de assistir, eu não entendo essa glamourização que a galera tem do Loki, da Marvel. Não é nada demais, velho. Como o vilão do Vingadores 1? Ok, funcionou. Mas só isso, velho? Na minha humilde opinião de merda. Não é nada demais, velho? Não é nada demais, velho? Não é nada demais, a gente tá só brincando, só, velho. Estamos falando da fase 4 da Marvel aqui. WandaVision até poderia ter sido bom, velho. Se o filme do Doutor Estranho tivesse apagado, tudo o que aconteceu lá, velho. De ela ter se despedido de maneira mó bonita dos filhos, aí vai lá no Doutor Estranho e quer chorar de novo. Ah, não é nada demais, velho. Tá fazendo de trouxa. Mano, o que você tá tirando em mim aqui, velho? Mano, o que você tá tirando em mim aqui? Tem um Wig Sniper, não tem pra ninguém. Tem uma espada soturna aqui, por quê, velho? Lich, por favor! Mas pega a cover aqui, acho que eu tô jogando Call of Duty, achei que tava jogando Total War. Um Wig Sniper. Caralho! Não tem uma espada! E caralho, eu tô jogando. E caralho, eu tô jogando. Tô jogando! Um Wig Sniper. A gente pediu para vocês entrarem, mas tudo bem. Ele vai pegar uma porta-rota sozinho lá atrás. Desistiu, beleza. Desistiu, beleza. Desistiu! 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 Mais um buff na galerinha. Desistiu! 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 Pronto, foi. Agora falando, ele pode avançar. E o Gok vai morrer! Não, 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 não! Por favor, por favor... Que que é isso? Como é que começou a me atacar tanto aqui? Meu deus, tá o cu da cheia, cara. Siga bufando todo mundo aqui, vambora. Acaba quando termina. Beleza, alguém matou meu marco. Tampou que ele volta. Vamos esperar que vai ser fácil de atacar essa merda mesmo. Tem gente demais aqui. Eu acho muito massa essa unidade aqui, velho. Trolls feiticeiros. Troll com cajadão, foda-se. É isso aí tirar uns dard de magia aí. Ataca a velha da necrópole, calma aí. Acabou essa galera da muralha ainda. Vamos ver que agora eu só tenho o buff do... E aí cara, vai tá forte. Eu posso chegar perto com o... Até pra curar. Aí, o Falange tá chegando. Pega os Trolls. Vamos dar uma única ordem de ataque, senão eles quebram a formação. Espera aí que tá chegando a cura, galera. E... Toma. Falando ali de necrópole, não deixe esses trocos fugir. Cacetada, velho. Tem gente de flecha. Aí. Tudo no KTEP. O que é que não alcançam onde vocês estão aí, vocês tem munição pra cacete. Tá, esses Trolls já era... Vamos ter. Os Chhabites... E os deuses,qiouraram a Batalha inteira, velho. Hasta omp tenga. A Anidade dos Tu'b'king e as estatuas gigantes... A�이ros do Titã, Esfing de Guerra.. Alkan Lamac. Dinhalar. Enviou-me um deles. Durante a fogaensão, né? Esse é item. Não, nem eu socorro. Não, nem nem os filhos têm mais hip hop.'' O que é que você está morto? Onorazô Como é possível? Eu sou morto! Meu Deus do céu... Quem é esses heróis aí? Na moral, é muita flash, cara. É pior que o horror rola de 20 esses caras aqui. Nem sabia que ele era possível ser pior que eles. Aí vocês conseguiram. Parabéns. Gostar te zan-mi. Lê-há-u-l. Forward! Hum-ra-sou-l. Ás-ten-mi. Forward! 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 Compartilha XP. Justo. Vai sobrar um negócio só pra pegar o... Tornado ali agora. Vamos buffar a carruagem, né? Pequeiros, não. Cavaleiros... Aqui, carruagem. Carruagem dos grandes deuses. A gente perdeu também uma guarda-tomba melee, né? Essa eu não consegui pegar agora. Só se eu abrir espaço num global aqui. Laminache, você tá... Ah, você consegue esperar um turnê? É uma emergência, eu tô no front. A joia não libera nada, então não quero. Põe a ordem pública pra gente tirar essa corrupção. Esse daqui. E... Ó, o seu gigante já tem. O Xabit. Aventor... Inclusive tem que pegar mais o Necroteta aí pra liberar... Mais vaga de... Mais vaga de... De estátuas. Ajuda bastante. O último slot é quando o Maguinho da Luz voltar. Que ele ajuda bastante aqui, velho. Então você tem mais 6 povoados. 3... E deve ter outra Fortileza Sombria por aqui. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. É verdade que não há vida em Nehekara? Mas eu tô vivo, pô. Tenho! Eu tô vivo! É verdade que eu tô indo. Defender da Fênix. Monstas, fomem. Fomem! Fomem da piedade. É verdade. Caraca, Kairos, você é insuportável, amigo Até que ela está chegando perto com o full stack Seria uma pena se eu tivesse perdido 3 unidades agora pra defender do Kairos Mas tem uma coisa que eu não gostaria de fazer nessa campanha, é repetir o que aconteceu na campanha de Snake e ter que pegar o deserto do caos inteiro de novo Do sul pra matar o Kairos, velho De verdade, não tô afim, velho Proclamação da Quarta Dinastia Vamos para a proclamação da sexta agora Tá porra, velho Nossa, ele tá de aliança com o Kroger, velho Troglodonte, Máquina dos Deuses Fica meio difícil de ajudar você assim, amiguinho Espera aí que eu já volto aí, velho Simplesmente o cara tá vindo com todo o maquinário aqui, velho Ai, eu liberei o guarda do atum barqueiro agora, hein, agora vai Agora eu tô vendo vantagem Vou liberando na idade que eu nem sei de onde tá vindo, velho Falso cavalos Então vou botar esse daqui, né, já que eu peguei cavalo Vou pegar esse daqui também Choque e distração Uma chuva de flecha surpresa em distância Estando fora de alcance, mirada das costas de um cavalo no deserto Enquanto ele está enfrentando a cavalaria Os arqueiros montados dão a qualquer general do deserto Um jeito muito efetivo de ficar incomodando as forças inimigas Com o treino apropriado Com os arcos mais pesados que podem ser puxados Enquanto estão em cima de uma cela Vai dar mais 15% de força de projétil E mais 10% de redução de tempo de recarga Para os esqueletos arqueiros Guarda butri Arqueiro de derrecara Guardas da Tombe Arqueirosz e arqueiros real Eu achei que era um cavalo aqui Então... fechou Pode me dar essa bagaça aqui Você Ai 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 a situação Ih... deveria ir de o titã em Finalmente Finalmente chegando nos bons Anna Parece que vou ser sua carruagem né? Mas eu já peguei muita carruagem. Acho que é um demais carruagem, então, né? Mais barca da tumba também, talvez? Qual que faz parte dessa província aqui? Montanha de sangue e infernios. Então, vamos para a montanha de sangue. Olá, Glugmir, cria do abismo. Pode tirar isso daqui. Rainha. A Moira está passando reta aqui da gente. Ela está voltando para não voltar. Se eu emboscar esse exército dela, vai ser meio lúdico, porque está cheio de dragão dentro dela. Mas... A minha chance de emboscar é 100%. Eu consigo matar todo o resto. Em teoria. Essa atrição é muito chata, velho. Esse que vai atacar aqui em cima. Cadê os exércitos que foram aqui atrás? Eu quero ajudar aqui. O exército sozinho não faz nada ali, velho. O exército sozinho não faz nada ali, velho. O exército sozinho não faz nada ali, velho. O exército sozinho não faz nada ali. O exército sozinho não faz nada ali, velho. Tá. Tá. O que eu posso fazer aqui agora? Aqui não deu 4 de crescimento Pra liberar os besouros Mas eu posso liberar o Colossus Necrolite Inclusive eu já devo ter Obsidência do lugar, eu vou tirar esse daqui Se não tivesse Se bem que, peraí Eu queria fazer um negócio pra liberar o Colossus Necrolite Ter mais de um Aqui no pináculo de cara que já tem Que tá construindo Pode fazer essa bagaça aqui Guarnição Só pra um eventual problema Que possa surgir aqui, nunca sabe Vou liberar mais escorpião Enxoretes Pode colocar a guarnição Aqui você Será que o Tyrion já aceita fazer paz comigo? No seu serviço, eu não falo Menos 3 Tem guerra com quem? Tira, eu não olhei Alarion's Champlin Tem guerra com uma galerinha aí, né Se bem que só com o Noctilus, além de mim Ele tá com aliança com 3 facções de Elfos É, situação é tensa e dramática, amigos Minha dinastia reina o Supremo Mas é isso aí, né É o que a gente consegue fazer No momento Eu queria muito voltar as caras pra ajudar a bater em Harganeth logo Mas eu vou ter 3 airs lá É só questão de eles chegarem E ver se dá bom Cidade congelada, nem adianta tentar ir lá Porque não tem como A HNF, acho que só tem essas 3 cidades aqui, certo? É Então depois que eu bater nessas 3 cidades dela, acabou 3 cidades, 3 exércitos Ah, tá foda, velho Eu consigo parar pra pegar os livros que faltam? Tem um livro que tá aí na Garonde Ele faz 20 turnos Já eu não consigo pegar ele ainda Porque toda hora eu sou empurrado Pra um dos Fronts Porque não vou nem tentar defender Tem muitos heróis Quase morrer todo mundo Eu achei que tava de boa pra ir pro RK pegar Os heróis lendários Aí eu tiro e me ataca Ah, então O pior é que é quando É o corno que tá mais forte No caso, eu tire Ah, filha da mãe Você tá querendo pegar Ele pegar o desert? Não Volta aqui, velho É um desgraçado Proclamação da sexta dinastia O poder de nerrecada será liberado A magia flutua e as regiões despertam Reserva de poder dos ventos de magia Mais 5% quando aumentando Custo de construção Mais 10% para recrutamento Capacidade de recrutamento local Mais 1% para todas as províncias Agora eu vou liberar a quinta dinastia Que eu não tinha liberado ainda E aí depois é só pesquisar Os nichos de cada uma aí Egrin, sai fora Falei que ia jogar só mais um turno Mas eu tenho que te bater Aproveitar que eu tô pilhado Que eu bati em vocês A Infernius vai ter que ficar pra depois Torrens retorcidas Eu não tenho visão Deve estar pra cá Mas eu posso ir destruir o Sigla Então eu vim pra cá mesmo Vim para cá Aí é menos um Pra me encher o saco Vim para eu cabeça Os discípulos estão prontos! Morte, colete! Cada lord de Hymry... A moira por um pixel não mordeu minha bait É muito bom, é sempre um exército, de qualquer jeito Mas se eu resolver aqui é derrota acirrada Se eu clicar relâmpago é muito estável O que muda? Ai ai, o que eu posso fazer aqui? Se eu me atacar na cidade seria um pouco complicado para mim Porque chagrat nem guarnição tem Vou tentar emboscar de novo Teclas está vindo aqui tarado, não atacou meu vassalo Meio estranho, tudo bem Olha o tanto de herói que tem aqui Amiguinho, chega aqui também Qual a sua chance de emboscada? 90 Eu sou o rei Se pisar fora, vai tomar Mas seria muito bom se meu vassalo Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Eu sou o rei Se eu sou o rei E eu sou o rei Eu sou o rei Com a doença Descobre o deserto! Descobre! Beleza, Pico do Tio no level 5 Ok, ok, ok Está meio quietinho aí, Sigvald Não faz nem que eu veja o exército do seu, está estranho isso daí Será que é porque você veio para cá? A corrupção do Slanet está bem alta aqui, você pode estar lá mesmo Nossa, agora que eu dei de cara com o Norsk O Norsk veio precisando de mim, meu Deus, eu nunca vou ter paz Eu só queria ir para não errar cara, velho Na vida você foi tedioso O livro é a parte fácil, o problema é chegar neles Como que você ignorou uma emboscada de 100%? Eu me pergunto 100%, não é 10, não é 25, 100 Como que você também ignorou uma emboscada de 100%? Meu Deus, essa galera está incrível Caralho, velho, 100% esse cara cagou Tá, quanto tempo? 1 minuto e 20 para aguentar, hein? Resistiremos bravamente Onde que é a toa dessa bagaça? Vamos dar ali Vem, gatinhos, nos salvem Vou ter que sair correndo para um ponto aqui, velho Se essa senhora eu customizar e conseguir bater na Moira Significa que ela é forte pra caralho Vai ser um sopro de cata de cagão e eu morri ali na frente Olha lá 1 Vai jogar 2 no meio Lá vem os gatinhos Lá vem os gatinhos Vamos lá, vamos correr para esse ponto ali Sem muita esperança que eu ia conseguir Porque eu estava com esperança que eu ia conseguir pegar a emboscada Defender a cidade que vocês exercem aqui não vai prestar, velho Vamos dar ali Corram gatos, corram gatos O que a gente tem por aqui, isso é por aqui mais rápido Dá para invocar mais um gato aqui dela também, né? Tinha esquecido Corram gatos O que é isso? Mas eu vou perder a batata de qualquer jeito também então Pelo menos pelos pontos eu vou perder Qualquer condição para nascer os besouros mesmo, que eu tenho um monte de besouros para sair aqui A vida tem que chegar inferior aos 50% Fechou Os inimigos são mortos Pega gato, pega gato O inimigo está revelado Não vai pegar esse ponto não, amigo Não deixarei É tudo isso Um lasu Ah manhar Ah manhar Ah manhar Ah manhar Ah manhar O que é isso, Penzah? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por isso, Diro. O que acontece no meu? O que acontece no meu? O que acontece no meu? A CIDADE NO BRASIL 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 Então é só pegar esse ponto aqui Beleza Queria ver qual é a animação de luta que ela usou Não sei se vou conseguir enxergar alguma coisa aqui Parece ser uma dançarina elegante No principio Não sei se vou conseguir enxergar alguma coisa Não sei se vou conseguir no final Não sei se vou conseguir Não sei se vou conseguir O que é isso? É muito dragão, é todo O inimigo tem o poder! 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 O inimigo tem o poder, o inimigo tem o poder! Impressão sua, Brandon. Impressão sua. Pega nois. Agora acabou com o lado do ponto. Nem ia pegar esse gato nunca. Beleza, do que fazer a reserva dos gatos. Quark... Acho que estou chegando ai, Moira, para botar a ordem na casa. Você está muito folgada já. Estou achando que está abalando ai. Estou achando que está abalando ai. Você é muito inteligente para... Os inimigos delas. Ruína e irrestrita. Agora que o Teclas foi derrotado, quem poderá banir as forças do caos deste mundo? Eu, aparentemente. Reserva de poder, leitos de magia, mais 10% que eu estou aumentando para o rei Alcazar. A rainha aço hoje foi ferida. Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí